A casa é sua, ver saúde, cultura e TVC. Bom, estamos na reta final de 2021 e é hora de apresentar alguns balanços de como que foi o ano. Hoje a gente recebe a secretária de saúde da nossa cidade, a senhora Elaine Fúrio, para bater esse papo e apresentar então esse panorama aqui em Três Lagoas. Boa tarde secretária, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né, vir aqui no final de um ano, que foi um ano tão desafiador para todos nós e a gente poder falar aí um pouquinho sobre como foi esse ano, os nossos planejamentos e falar sobre saúde. Com certeza, a senhora falando sobre, fazendo essa abertura, essa apresentação, não tem como não vir aqui na minha memória em janeiro em que eu a entrevistei ao vivo aqui para a programação do TVC Agora da primeira Três Lagoense recebendo a vacina contra a Covid lá na UPA. A senhora deve se recordar também. Verdade. Que emoção, né? Bom, e foi justamente, né, um ano de transição, um ano em que a vacina chegou. É justamente essa proposta do nosso bate-papo hoje. Já começo, inclusive, abrindo por aí, né? 2021 foi um ano de transição, principalmente na saúde, com a vacinação e maior controle da pandemia, né, secretária? Sobre esse cenário, o uso de máscaras continua sendo obrigatório mesmo em locais abertos? Sim, nós precisamos ainda continuar usando as máscaras. Nós ainda temos uma população muito grande que precisa ser vacinada. Temos muitos pacientes que ainda não foram tomar a dose 2. Nós temos, inclusive, pacientes que ainda precisam da dose 1. Então, a gente ainda não tem essa segurança para orientar toda a nossa população para não usar as máscaras. Então, mesmo local aberto vai frequentar a Lagoa Maior máscara no rosto. Olha, local aberto a gente ainda pode ficar sem, né, por ser local aberto. Mas, recomendar o uso, não o uso da máscara ainda é muito precoce. A gente não pode ainda fazer essa orientação. E vale o bom senso, né? E vale o bom senso. Secretária, a senhora falou sobre esse déficit, né? São mais de 15 mil moradores sem a segunda dose e tem também uma outra fatia da população sem nenhuma delas, né? Sem receber nem a primeira. A saúde pretende, é claro que a gente vai entrar agora em recesso de fim de ano, já estamos aí próximas festividades, mas para início de 2022, alguma ação, alguma busca ativa? Nós tivemos recentemente com os adolescentes, aquele dia D na escola, alguma ação mais pontual? A saúde já pensa em fazer para resgatar esses moradores com a segunda dose em atraso, com a primeira? Certo, olha, nós estamos em todos os locais possíveis, né? Nós temos ido ao shopping, a gente tem uma adesão muito boa ao shopping, a gente vai à feira, a gente vai à praça, todas essas praças, né, que foram inauguradas agora, nós estivemos presentes. Então, toda oportunidade que a gente vê, que a gente enxerga como uma oportunidade para estar, assim, pegando todas aquelas pessoas que, assim, muitas vezes trabalham, que elas não conseguem ir durante o dia, então conseguem ir em outro horário, final de semana, noite, a gente sempre estará presente nesses locais. Então, isso agora para a gente torna-se uma rotina, né? Então, vacinação dia de sábado à tarde, vacinação em alguns pontos específicos. Então, sempre que a gente vê essas oportunidades, a gente sempre vai. Só falta mesmo é laçar o morador de dentro de casa, de tão presente que vocês estão nos bairros, né? Isso, na área rural também a gente vai. Então, sempre que a gente enxerga uma possibilidade, a gente vai. Então, o que justificaria essa ausência, secretária? Porque a administração municipal faz o seu papel, vai até onde esse morador reside, onde esse morador trabalha, onde é o lazer desse morador. O que que, então, impede essa pessoa de ir até vocês e dar o braço para tomar vacina? Olha, nós temos muitas dificuldades com as fake news, né? Então, muitas pessoas que, assim, durante uma vida toda tomaram vacina, né? Desde pequenos, sempre tomaram vacina, agora não querem ir tomar vacina. Então, a gente ainda tem muita dificuldade com essas pessoas que simplesmente não querem tomar vacina. Por conta de uma notícia que viu na internet, por conta de uma orientação que um vizinho, que uma outra pessoa deu. Então, a gente ainda bate muito em cima disso. Meu Deus, lidar com a desinformação é muito difícil, né? Sim. A imprensa sabe bem disso. Secretária, com relação ao passaporte da vacina, né? O município estuda a obrigatoriedade do documento, né? Desse certificado para entrar em algum local privado, em algum evento? Olha, essa discussão, ela tem sido muito firme a nível de Estado, tá? Então, Três Lagoas entra nessa discussão, juntamente com os outros municípios, para que isso seja feito a nível de Estado. Então, algo isoladamente, Três Lagoas ainda não pensa nisso, tá? Mas nós estamos nessas discussões, juntamente com os outros municípios, a nível estadual. E o que a Secretaria Estadual de Saúde fala sobre isso? Olha, sim, se mostra favorável. Mas hoje em dia, quem chega pelo aeroporto, rodoviária, barreira sanitária, não existe essa cobrança. Não, nem nos nossos municípios, por exemplo, que fazem fronteiras internacionais, né? Então, nós não temos ainda aqui no Mato Grosso do Sul. Mas o setor privado pode fazer isso? Porque recentemente um show, de uma iniciativa privada, fez isso e teve essa obrigatoriedade, essa exigência. Aí é permitido? Sim, sim. Nós estávamos lá, a equipe nossa, a vigilância sanitária estava presente, eles podem fazer sim. Então, se de repente uma loja, um supermercado passar a exigir isso do seu consumidor, tá ok. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Legal, esclarecido. Agora a gente segue aqui, secretária, falando sobre um panorama de como que foi o Natal de 2020, né? Na ocasião, ainda me lembro de o último Ter Saúde do ano passado. Eu entrevistei a então secretária, a senhora Angelina. E a gente falava muito sobre a questão, naquele momento, sobre os leitos, né? Muitas famílias agoniadas, preocupadas, à espera de um leito hospitalar, naquele Natal. Graças a Deus, o Natal de 2021 não vai ser daquele jeito para muitas famílias, felizmente. Esse é o cenário, então, de leitos disponíveis, graças a Deus? Isso, nós temos. Hoje, na última atualização que a gente teve, nós tínhamos uma pessoa, né? Então, nesse panorama nosso, uma taxa de ocupação de 10%. Então, graças a Deus, é um número muito favorável para esse momento, né? Nós, o ano passado, nós, já no final do ano, a gente já tinha toda essa preocupação, nessa transição entre uma gestão e outra. Nós já tínhamos essa preocupação e nós já entramos também, mês de janeiro, já, nessa procura, nessa abertura, nessas tratativas para a abertura de mais leitos. Então, era esse cenário que a gente tinha o ano passado, realmente. Que bacana. Ô, secretária, e com relação às heranças pós-COVID, né? Porque a gente já está nesse cenário mais confortável e com relação a esses leitos, que, de certa forma, são heranças deixadas aí pelo COVID. A gente já tem alguma... a gente sabe para onde vão esses leitos que eram utilizados para a COVID. Profissionais da saúde que foram tão importantes, né? fisioterapeuta, nutricionista, na área da atuação desses pacientes pós-COVID. A gente tem essas heranças agora? Olha, eu acho que, assim, nós temos uma outra herança agora, né? Esses leitos, eles foram, muitos foram desabilitados pelo Ministério da Saúde. Então, hoje a gente possui somente 10 leitos, que é o que é necessário, que a gente julga como necessário para a nossa região, né? Toda a região de saúde também, mas hoje o que a gente vê de uma herança é a necessidade de ampliação dos leitos de UTI geral. Porque esses pacientes, eles ficam por uma determinada... por um, assim, determinado período nesses leitos COVID e depois eles ocupam o outro leito, né? Que seria o leito de UTI geral. Então, tem um movimento a nível de Ministério da Saúde para um aumento do número de leitos de UTI geral no Brasil inteiro, certo? Então, isso seria para todos. E aí, Três Lagoas também será contemplado com esse aumento também desse número de leitos. Então, hoje nós não temos, por exemplo, uma taxa alta de ocupação nos leitos de UTI COVID, mas nós temos uma taxa alta de ocupação nos leitos de UTI geral. E essas equipes, essas pessoas que elas foram contratadas, elas acabam, assim, acabam sendo absorvidas pelo serviço, né? Então, nós tivemos uma desabilitação de alguns leitos e alguns permanecem. E essa tratativa de novos leitos, já tem um número, uma estimativa de quantos novos leitos a gente pode ganhar? Dez, provavelmente. Dez no auxiliador, né? Isso, provavelmente. E futuros também no hospital regional, UTI Neonatal, UTI Neonatal também. Que também é uma baita falta aqui no município, né? Isso, isso. Já é uma demanda, na verdade, UTI Neonatal, já vejo como uma demanda mais antiga, né? Nosso município necessita, carece desse atendimento. É muito difícil mandar pacientes para Campo Grande, né? Então, a gente entende isso como uma necessidade um pouquinho mais antiga aí, a questão COVID. Sim, com certeza. Ainda falando sobre vacinação, secretária, agora eu quero puxar para os mais jovenzinhos, para os adolescentes, né? Que a gente sabe que também tem uma galera dessa turminha aí de 12 a 17 anos que está, que não está, na verdade, que não está em dia com a vacina, né? Isso mesmo. Mas, fora esse puxão de orelha que eu quero que a senhora dê aqui nessa turminha, também tem a discussão da vacinação para crianças de 5 anos para frente. Que peta é isso? Olha, nós estamos apenas no aguardo de uma liberação do Estado em relação a essa nova população. E aí, hoje, já surgiu também uma nova autorização, né? Em relação à quarta dose. Então, são muitas informações e a gente vai aí trabalhando com essas novas doses, com essas populações, de acordo com a liberação do Estado. Então, de acordo com essa liberação, a gente trabalha. Eu acredito que essa nova população, ela seja contemplada agora a partir de janeiro, tá? E será com a vacina Pfizer, certo? Isso, provavelmente. Temos um número, mais ou menos, dessa população aqui em Três Lagoas? Crianças com mais de 5 anos são aí mais ou menos quantas? Olha, não tem esse número aqui, mas a gente tem todo esse levantamento. É, que já é uma parte considerável, né? Sim. Quando a gente acompanha esses mutirões de multivacinação, é uma turminha. Sim, uma turminha. E quando a senhora fala sobre essa novidade da quarta dose, aqui em Mato Grosso do Sul e Três Lagoas, claro, embarcou, são para os pacientes imunossuprimidos. Isso mesmo. Como que é essa novidade? Então, por enquanto, a gente está aí no aguardo dessas orientações, dessas notas técnicas. Sempre quando isso aparece, a gente estuda, a gente faz aquelas reuniões online, juntamente com o Estado, o Secretário de Estado. E aí, nessas reuniões, muitas vezes a gente define, né? Quando que a gente vai começar, como que isso será feito, para que a gente consiga manter um padrão dessa vacinação no Estado inteiro. Então, essas orientações mais detalhadas, a gente ainda não tem. A gente só sabe que foi liberado e que isso vai vir para a gente trabalhar o ano que vem, né? Sim, sim. E quem que é um paciente imunossuprimido, Secretária? Aqueles pacientes que possuem alguma doença que deprimem, que assim, deprime o seu sistema imune. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? É paciente que tem o vírus HIV, por exemplo. Ele é um paciente imunossuprimido. Paciente portador de lúpus também é um paciente imunossuprimido. Que faz hemodiálise. Então, nós temos várias doenças e aí a gente elenca. Todas essas pessoas aqui, elas são consideradas imunossuprimidas e a gente, então, oferece, oferta vacina primeiramente para essas pessoas. Maravilha. Antes de eu chamar o intervalo, só para a gente não perder o gancho, o tal do adolescente, Secretária. O que que acontece com essa galera? Por que que não está voltando? Então, eles fizeram uma festa, né? Com essa primeira dose. A selfie da vacina. Eles fizeram uma festa. Eles fizeram uma festa. Pois é, fizeram uma festa. Eles foram para as filas. Meu filho também foi junto com a turma da escola e agora eles não estão indo tomar a segunda dose, né? E a gente foi nas escolas, a gente aguardou e simplesmente eles não estão aparecendo. A gente faz até um apelo aqui para que as mães levem, que orientem eles aí tomar a segunda dose, que é muito importante. Principalmente quando a gente ouve falar em outras variantes. Então, essa segunda dose, ela é muito importante, principalmente quando a gente ouve em uma nova variante surgindo por aí. Adolescente pode tomar a terceira dose? Ainda não. Só para maiores de 18? Isso, tem que tomar, isso, isso mesmo. Tomar dose 2. Secretária, nem levantou daqui que a gente não para de tagarelar nem no intervalo. É muito assunto, né? É muito assunto e eu adoro falar sobre saúde. É minha editoria favorita no jornalismo. Bom, vamos seguindo aqui então essa entrevista. Agora mudando um pouco o foco de Covid, de pandemia. Mudando, mas nem muito, né? Vamos falar sobre cirurgias eletivas, né? Que a gente conseguiu retomar nesse ano, porque justamente um ano de transição com a chegada da vacina. Como é que está a fila de espera de cirurgias eletivas? Que período que a gente conseguiu retomar? Olha, nós passamos aí muito tempo, né? Com as nossas agendas fechadas, parcialmente fechadas. E aí quando a gente conseguiu retornar aí por volta do meio do ano, a gente conseguiu retornar com uma porcentagem pequena e a gente foi então aumentando essa porcentagem conforme o hospital foi liberando leitos, né? Então realmente a gente passou por um ano muito desafiador em relação a não somente cirurgias eletivas, mas também em questão de exames de uma maneira geral. E aí aquela fila que a gente já tinha do ano anterior, ela somente aumentou, né? E agora a gente está aí com essas demandas que a gente precisa lidar e a gente precisa olhar para essas demandas. É uma demanda pequena? Não, não é. Não é uma demanda pequena. Nós temos realmente um número significativo de algumas cirurgias em especial, de alguns exames também em especial, que então agora a gente está montando algumas estratégias para que a gente consiga realizar esses exames, fazer alguns mutirões o mais rápido possível. E quais cirurgias e exames são esses, secretária? Olha, no topo, nesse topo, nesse ranking, aí a gente vai ter cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia e nós temos aqueles exames que são tomografias, ressonâncias magnéticas, que são assim, nossa maior demanda. Cirurgia de otorrino também a gente tem um número considerável. E aqueles tipo mamografia, que quando vem uma carreta também é uma mão na roda para a saúde, né? Que consegue absorver essa demanda, também é um número expressivo? Aqueles exames que a gente tem na nossa rede interna, a gente consegue realizá-los com uma velocidade maior. Assim, o que seria a nossa rede interna? O que a gente tem dentro da rede SUS, nossa. Então, assim, por exemplo, mamografia. Eu tenho dentro de uma unidade minha, que é a clínica da mulher. Então, esses exames que são da nossa rede interna, a gente consegue uma outra velocidade com eles. Hoje, nós não temos, por exemplo, uma demanda para mamografia que a gente tinha há alguns anos atrás. Certo? Por quê? Porque a gente faz na nossa rede. Ah, que bacana. Certo? É. Então, assim, tem alguma diferença. Tudo aquilo que a gente consegue absorver, o que a gente tem feito? A gente tem tentado fortalecer, comprando equipamentos, abrindo mais vagas, mais serviços para realizar dentro da nossa rede. Até por uma questão de custo. Esse custo para a gente, ele acaba sendo menor. Com relação a consultas, né? Consulta de rotina mesmo. Acabei de dar o exemplo da mamografia, a mulher que precisa passar pelo ginecologista. A gente sabe que na pandemia, essa mulherada sumiu, né? Sim, sumiu. E esses pacientes não foram para as suas consultas. E agora elas estão aí. Exatamente. Enfrenta a fila ou é fácil de conseguir o agendamento? Olha, depende muito da especialidade, tá? Então, assim, nós temos algumas especialidades que a gente encontra uma falta no mercado de uma maneira geral. Não é somente Três Lagoas. Então, quando a gente tenta contratar, por exemplo, um endocrinologista, a gente tem muita dificuldade nessa especialidade. Uma outra, hematologista, nós também temos muita dificuldade. Então, algumas especialidades, realmente, a gente tem uma fila que a gente espera agora que, com esse próximo concurso, a gente consiga chamar essas pessoas para virem para a nossa cidade, né? E, assim, e aí outras, assim, especialidades, a gente já não tem essa fila tão grande, porque essas filas de consulta também pararam, né, Tati? Não foi somente o hospital que parou. A nossa rede também parou. Nós fechamos muitas unidades e a gente concentrou. Todos aqueles especialistas, por exemplo, do SEM, nós concentramos ele na UPA-Poio. Então, eles não estavam trabalhando no SEM, mas eles estavam na UPA-Poio. Então, a agenda deles também ficou fechada, certo? Maravilha. Mudando um pouquinho, medicamentos. Secretária, nos últimos meses, de novembro para cá, uma enxurrada de telespectador, de internauta, de ouvinte das nossas rádios, procurando a gente para falar sobre a falta de alguns medicamentos, de alguns insumos. A maioria deles eram pacientes diabéticos. Sim. Foi resolvida a situação dessa turma? Certo. Para a gente falar sobre isso, eu acho importante a gente falar que nós temos tipos diferentes de medicamento. Então, nós temos aqueles medicamentos que são pactuados, onde nós temos uma obrigatoriedade de atender pelo SUS. E nós temos uma outra lista que são de medicamentos não pactuados, que a gente inclui muitos desses medicamentos, certo? Desses medicamentos pactuados, a gente conseguiu, com as licitações que a gente teve já no início do ano, a gente já conseguiu atender praticamente ela na sua totalidade, certo? A nossa dificuldade de compra, ela esteve nos medicamentos não pactuados, onde não se tem essa obrigatoriedade, mas é uma lista que o município disponibiliza. Então, por que a gente teve essa dificuldade? A gente teve dificuldade para comprar, para adquirir. E essa dificuldade, ela não foi somente Três Lagoas. Essa dificuldade, ela foi a nível de Estado e de outros municípios também. Muitos desses medicamentos que você está falando, eles não são de responsabilidade do município. Eles são de responsabilidade do Estado. O Estado também teve muita dificuldade de compra pelo próprio período da pandemia. Então, essa dificuldade, ela foi generalizada. Mas a gente já conseguiu, já, ufa, né? Em dezembro a gente já conseguiu, a gente realizou agora por último, nessa última compra, a gente conseguiu, então, atender a todos esses pacientes que estavam aí nessa espera. A gente entende que essas pessoas precisam desse medicamento, mas a gente não estava conseguindo mesmo fazer essa aquisição. Então, esses laboratórios, eles não vinham para essas licitações. Eles vinham e daí uma semana eles, assim, eles desistiam porque eles já não conseguiam mais manter aquele preço daquela semana anterior. Então, realmente foi um período muito difícil. Muito delicado. Muito delicado para a compra de medicamentos. Secretária, muitíssimo obrigada. Eram essas as minhas dúvidas para a gente encerrar o ano. Mas, antes de eu me despedir, eu queria muito que a senhora passasse uma mensagem para o pessoal de casa. Ano passado, a mensagem que a gente levou para a nossa audiência foi com um tom, esse ano acho que vai ser com um tom mais agradável, mais confortável, mais leve. Então, por favor, fique à vontade. Olha, não tem como não falar com as pessoas e não pedir para que elas se vacinem. Eu acho que para a gente pensar em estar retirando a máscara, para a gente ter um 2022 mais leve, juntamente com as pessoas que a gente gosta, com não somente familiar, mas também amigo, a gente ainda precisa dessa vacinação. Então, não tem como vir aqui e não fazer esse apelo para todos. E aí, o que eu desejo? Eu desejo que no final do próximo ano, seja eu aqui, seja uma outra pessoa, mas que a gente continue com essas mensagens de esperança, que a gente tenha saúde para estar voltando aqui para finalizar mais um ano, que a gente tenha saúde e que a gente possa falar de um 2022, onde nós tivemos muitas realizações, muito sucesso. É isso que eu desejo.